Hoje duas residências para você realizar o seu sonho de morar muito bem aqui pela Imóveis Mercúrio. Miltinho está aqui, vamos começar apresentando então. A primeira delas é no Jardim Estoril 3. Isso aí Bianca. Essa residência com três suítes, três vagas, armários, ar-condicionado, churrasqueira, quintal, piscina, portão automático, lavabo, hidro, closet e sala para dois ambientes. Uma excelente residência no Estoril 3. É para morar muito bem. Agora a próxima oportunidade também é uma residência no Terra Branca. É isso aí. São três suítes, duas vagas, sala para dois ambientes, cozinha planejada, agregada com área de lazer, piscina, churrasqueira, forno de pizza. Uma excelente residência com jardim de inverno também. Otávio Pinheiro Brizola, o número? 1212. E o telefone? 3243-6664. Imóveis Mercúrio? Aqui você realiza seu sonho de morar bem.